Música Ui, há quanto tempo que eu ando estudando Há muito tempo que você não sai, né Maria? Por falta de convite é que não é Tô aqui, não tô? Porque é meu aniversário, te matava esse aniversário Vocês querem beber alguma coisa? Manda pra mim O Thiago tá na tua total, não percebeu? Ah, claro né, Roberta? Não, eu que não tô na dele, aliás Ai, eu não tô na de ninguém Você tá muito velha, é pra ter idades assim Tá, agora você me falou Você gostou ou não gostou do presente que eu te dei? Ai, amiga, adorei Obrigada Como é que você adivinhou? Você não parava de falar nesse DVD o tempo todo? Peraí Alô? Quem? Marlene? Oi, sim, oi dona Marlene, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Minha vizinha Ai, meu Deus do céu Tá, tá bom Eu já tô indo aí Eu chego aí no minuto Obrigada O que aconteceu? Vou precisar sair Vou precisar sair Mas o que aconteceu? Ai, que problema? Um acidente lá com meu pai Eu te ligo amanhã, tá bom? Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau Essa vizinha que me ligou Eu tô indo pra lá Fica tranquila Eu vou indo pra lá também Tchau O que foi, Rafa? O Bira teve um problema A Marina tá em pânico Eu vou dar uma ajudada Tchau Correndo, né? Ué Onde é que ele foi assim, correndo? Marina ligou Sabe como é, né? Ih, claro O presente que eu comprei pra você Eu vou lá nos caras Não, não tem problema Amanhã você me dá Não, senhora Eu faço questão de te entregar Comprei com o maior carinho Pra você ouvir hoje Quando chegar em casa Mas ainda quero que você me ligue Pra me dizer o que você achou Tá bom Já volto Mentira Verdade 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 E eu tinha 18 anos Era alguma criança Por acaso Hein? Fala Fala pra mim Sandra Sandra, eu vou matar você. Eu vou matar você, você é maluca! Eu vou matar você! Pareca! Pareca, diz que é mentira, diz que eu sou uma maluca! Diz que eu invento história, diz! Diz aqui na minha cara agora! Fala! Eu tenho o testemunho da Olivia! Ela estava lá comigo o tempo inteiro, segurando na minha mão, a única! Ficar comigo, enquanto o açougueiro fazia um servicinho sujo! Não precisa dizer mais nada. Eu já ouvi o suficiente. Peraí, Simone. Ouve aqui, Simone, você não vai acreditar no que essa maluca está falando! Pergunta para a Olivia! Pergunta para a Olivia! Simone! 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 Simone, volta aqui! Simone! 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 Simone, espera! Simone! Simone! Está satisfeita com o que você fez? O que vocês fizeram comigo foi muito pior! Muito pior! Simone, espera! Simone, espera! Simone, Simone, espera! Está doendo! Vai ver que a anestesia não pegou direito! Segura a minha mão aqui, ó! Você sabe quando foi a última vez que ele tomou a vacina antitetânica? Não, senhor! Precisa fazer, tá? Eu vou te prescrever direitinho. Você vai amanhã, pela manhã, no primeiro posto de saúde que você encontrar. Ficamos combinados assim? Pode deixar, pode deixar. Ele vai sim. Nem que seja arrastado. Depois, aqui na sala ao lado, nós vamos fazer um raio-x do crânio e uma tomografia computadorizada. Ai, bobagem! Já costurou, tá bom! Não diga pra ele, não! Ele vai ter com a cabeça, hein? É bom a gente ficar muito atento nas próximas 24 horas, pra ver se ele sente alguma coisa. Se ele vira a sentir dor, é bom voltar aqui pra ele ser examinado novamente. Está doendo, doutor! Está doendo, doutor! Não pode dizer que eu fiz isso de propósito. A ciência até me ofende, não é? Mas fez! Você e o seu marido prepararam uma armadilha pra mim! Mas que calúnia! Verônica! Olha, eu posso não transar cinco anos, eu posso ser uma caipira, eu posso não saber nada sobre os homens. Mas eu não sou a idiota que vocês estão pensando que eu sou! Eu te pedi, Verônica, e pedi mais de uma vez. Não fica me arrumando homem! Mas você não para de fazer isso o tempo todo! Eu tô tentando salvar você! Mas eu não quero ser salva desse jeito, meu Deus! Quando eu quiser qualquer homem, eu vou pra rua, vou pro calçadão, rodo bolsinha, acabou! Só que eu não tô te apresentando qualquer homem! Eu tô te apresentando homens ricos! Que podem mudar a sua vida! Pois eu prefiro um pobre que não tem onde cair morto, do que um rico como esse que você me arrumou ontem! Um nojo! Nojento! Babão! Só de pensar me deixou! Eu tive que fugir, Verônica, pra sair de um lugar que eu não conhecia! Tive que ir pra avenida, tomar um táxi, correndo risco de ser assaltada, assassinada! Como todos os dias a gente vê nos jornais! E por pouco, por pouco, minha irmã, eu quase fui estuprada no meio do mato! Ainda por cima, tava bem, mano, como um gambá! O Gonzaga namorou várias amigas minhas e nenhuma reclamou disso que você tá falando! É, porque as suas amigas devem gostar de homens assim! Eu não gosto! Olha, pois não te ajudo mais, tá bom? Pois fique com o seu jejum de sexo, com a sua solidão, com a sua pobreza! Sustentando vagabundo dentro de casa! Sabe se essa é a vida que você quer levar, tudo bem, vai em frente! Vai ficar nessa vida até morrer! Bom, pra vocês, pra eu baixar, né? Pra eu mexer? Mas o que vocês tão fazendo em casa? Esse menino não tinha que estar na escola? Oi, tia, tudo bem? Nós estamos correndo, mãe, vai dar tempo! Eu não vou tomar café da manhã? Não, não vai tomar café! Primeiro a escola! Quem mandou dormir demais? Eu não dormi demais, eu fiquei chamando o tio Sérgio um tempão! Ele não levantava da cama de jeito nenhum! Mãe, a culpa foi minha, tá? Tchau! Olha, eu te compro um pão de queijo aí, pra você ir tapeando a fome, até hora do almoço, tá bom? Então vamos, Francisco! Tchau, mãe, tchau, tia! Tchau! Tchau! Tá bom, desculpa pelo que eu fiz. Mas acredita, a intenção foi boa. Claro que se você precisar de mim pra alguma coisa, eu vou estar sempre à tua disposição, mas eu acho... Eu acho mesmo que você precisa encontrar sozinha o teu caminho. Mas como é que pode acontecer uma coisa assim tão séria, tão grave? E nem eu, nem Larinha ficamos sabendo de nada! Eles eram muito jovens, papai. Mas nós não soubemos de nada! E é até bom que o Larinha não tivesse sabido na ocasião. Imagina um aborto! Era capaz da sua mãe ter morrido de susto, de vergonha! Uma palavra que ela... Pra ela era um palavrão, ela nem ousava pronunciar essa palavra. Já tem muito tempo, pai. No momento nós não tínhamos outra solução. E a solução era essa, era matar? Era cometer um homicídio? Pai, veja bem. O Jorge me contou. Aliás, só o Jorge não, os dois. Ele e a Sandra. Eles me procuraram desesperados, eles não sabiam o que fazer. Nós éramos os três mais jovens. A gente tinha que se unir. Então nós decidimos não contar nada pra nenhum dos outros irmãos. Era um segredo só nosso. A gente tinha medo que se vocês soubessem, vocês iam tentar impedir. Ou então se não conseguissem impedir, iam contar pro papai e pra mamãe. E agora, Jorge? Como é que você vai se compor com essa moça? Essa moça que você trouxe aqui ontem à noite pra apresentá-la à família. Imagina o que ela deve estar pensando na nossa família. Que vergonha! Muito bem, eu já sei de tudo. E agora, o que esperam que eu faça? Bom, pai, nós queremos a Sandra fora daqui. Bom dia, Sônia. Alguém me ligou? Não, senhora. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhora. Bom dia. Bom dia. Sabe o que o Luciano me falou ontem? Não. Que vai me levar pra dançar. Olha, que ótima ideia. Uma vez ele começou a me ensinar a salsa. Que é uma dança muito bonita, bem coreografada. Eu aprendi razoavelmente bem. Mas depois eu parei. Não tive mais tempo. Aí ontem ele voltou com essa novidade outra vez. Não, não se esqueça de me convidar, hein? Eu não perco isso por nada nesse mundo. Vai deixar que eu não esqueça, não. Vai rir as minhas custas, não é? Te conheço. Eu não. Já volto, Sônia. Eu já liguei para o seu pai alguns minutos atrás. Também conversei com sua mãe. E eles... concordam que essa seja a medida mais acertada. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Neste caso, a corda arrebentou do lado de quem não faz nada. De quem está infeliz com o seu trabalho. De quem vive se queixando pelos cantos. Dizendo que está querendo morrer. Diante disso, eu acho que uma temporada na fazenda só pode lhe fazer bem. E não adianta você ficar com raiva de mim, você ter ódio de mim. Não perca tempo com isso. Porque embora pareça o contrário. Tudo que eu estou fazendo é para seu próprio bem. Eu sou muito grata ao senhor. E eu reconheço todas as oportunidades que o senhor me deu. E que, infelizmente, eu não soube aproveitar. Mas eu sou a maior de idade. então eu eu não tenho a obrigação de ir ficar com meu pai na fazenda. Se eu tiver que sair daqui, eu posso escolher o meu caminho. Estar ao lado do seu pai estar ao lado de sua mãe são os melhores lugares para você. Eu não penso assim. Pois então você conversa com seu pai, conversa com sua mãe e vocês decidam juntos o que deve ser feito. Você você tem que mudar. Você tem que ver as coisas de uma outra maneira. Você meu Deus do céu, você tem que crescer, Sandra. Você não é mais um adolescente. Você não pode ficar correndo atrás do Jorge por toda a vida, meu Deus. Talvez eu ame como uma adolescente. Isso vai trazer muitas desilusões para você. Já me trouxe o suficiente. Eu digo e repito que eu não estou castigando vocês pelo que vocês fizeram quando vocês tinham 18 anos. Nesse caso, eu teria que castigar os três. inclusive você foi a menos culpada. E você mudou? Está namorando? casou com alguém? Continua o livro. Como sempre. Então eu acho que a gente pode comemorar esse nosso reencontro? lugar perto de mim o que aconteceu ontem não vai mais repetir e deixe então estar contigo seus desejos sei de cor do bem pro mal você me tem não vai se sentir só meu amor não vai se sentir se quiser sempre que quiser um beijo eu vou te dar eu vou te dar só porque não vai ter tanto você de me tomar se quiser sempre que quiser me dar as estrelas me dê a mão deixa eu te levar beijo a ser real e te ajudar a ser feliz porque eu sou o seu fogo tudo o que você quis tudo o que você quis sempre que quiser um beijo eu vou te dar se quiser só por lá vai ter tanta sede te ver sua boca vai sua boca vai se quiser sempre que quiser ir as estrelas me dê a mão deixa eu te levar deixa eu te levar não consigo encontrar nenhuma palavra pra usar nesse momento pedir desculpas pedir perdão me ajoelhar diante de você nada disso eu acho que seja suficiente pra demonstrar o que eu tô sentindo agora não se preocupa com isso entenda bem Jorge eu não tô te culpando de nada você é livre pode fazer da sua vida o que você quiser eu também não tô movida por nada que tenha acontecido que seja referente ao que você viveu com essa moça quando vocês tinham 18 anos eu não me choco eu não me choco com essas coisas eu me acho suficientemente madura pra enfrentar isso sem me sentir chocada arrasando arrasando tranquilidade eu saí da tua casa ontem atordoada confusa sem saber o que fazer mas uma coisa era certa a nossa relação acabou acho até que por uma medida preventiva entende? Simone tem que existir um jeito tem que ter uma solução pra gente resolver essa história sem que pra isso a gente precise terminar a nossa relação que começou agora meu Deus é tão bonita Simone o tempo essa é a única maneira de resolver essa questão o tempo eu não posso nem pensar em continuar agora Jorge mas quem sabe um dia não sei talvez quando essa cena horrorosa de ontem à noite sair da minha cabeça por enquanto eu quero ficar sozinha sem compromisso com ninguém pra eu poder pensar direito no que eu vou fazer da minha vida do meu trabalho Simone eu Jorge por favor boa noite a todos boa noite Ema Ema vovô trouxe uma surpresa pro Francisco olha aí vamos abrir vamos abrir abre não vai abrir ui mais 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 rasga 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 olha aí olha só cara lembra quando você ficou de olho comprido praquele carrinho que nós vimos no shopping vovô naquele dia não podia comprar mas agora olha aí tchau tchau vai agradecer sua avô não obrigado olha só que legal cara tem até luzinha que acende aqui olha que demais deixa eu brincar então tá então vamos colocar pilha nele vai lá vai lá curtiu vai brincar com o carrinho novo deixa o papel aí pronto eu posso saber com que dinheiro você comprou isso eu sou um trabalhador Marta eu tenho salário agora esqueceu que salário o que você nem recebeu salário nenhum e se não te mandarem embora antes você só vai receber seu salário no fim do mês eu ganhei um cartão de crédito do banco pela conta salário que eu tive que abrir pra receber meu pagamento na AMA não é muito limite mas eu acho que dá pra ajudar né e o dinheiro que você tá me devendo e a ajuda do supermercado como é que você vai fazer pra pagar ué nós combinamos Marta nós combinamos quando eu receber a gente acerta mas quando você receber já era você já gastou tudo por conta vai tá endividado até a alma e sabe o que que vai sobrar não vai sobrar nada chega Marta por favor chega ô mãe para com isso o jantar faz até mal o pai tá dando um presente depois você conversa com ele não na frente do Francisco ai mas olha você tá muito suscetível viu Sérgio sabe o que eu tenho vontade de fazer pegar esse brinquedo e devolver não vó por favor é isso mesmo Francisco porque o dinheiro que seu avô gastou nessa porcaria vai fazer falta aqui dentro de casa eu já não falei mas você mas você não se importa não é você não se preocupa você não tá nem aí e sabe por que Alex porque você sabe que tem uma idiota aqui pra bancar as despesas eu já disse que vou ajudar Marta para de dar ataque deixa o menino brincar pelo amor de Deus então trata de ajudar trata de se virar trata de colocar dinheiro dentro de casa eu não quero saber da droga do seu cartão não quero saber das suas dívidas eu não quero saber de nada ou você ajuda ou você vai brincar com seu neto mas embaixo da ponte o que que ele tem? nada por que? tô achando ele meio pra baixo crise de meia idade eu acho que essas coisas quando batem podem ser piores nos homens do que nas mulheres sabe? tá eu vou fazer de conta que eu acredito é verdade eu já li numa revista uma coisa assim a gente veio assistir umas aulas vamos pai vamos pai tchau né tchau 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 a Marina ainda tá assim com você? é estamos né ela é teimosa eu também sou vamos ver quem ganha eu acho que as duas tão perdendo né cara cara eu não posso acreditar que você ia parar pra falar com ela e ainda com essa cara de bebê chorão mas eu só ia cumprimentar pai eu vi muito bem a cara que você fez pelo amor de Deus cria vergonha ela tá aí com o marido novo dela e você ainda choramingando pelas tabelas querendo reconciliação pensa bem fica feio pra você pai eu tenho que ter vergonha de amar tem 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 sim depois de um tempo depois de ter levado vários pontapés na bunda tem que se tocar tem que ter vergonha de amar sim ou melhor tem que ter vergonha de não ter deixado de amar pensa que é fácil é fácil sim ó se você pode se apaixonar você pode se desapaixonar também ó Deus do céu será que isso não vai acabar nunca? se apaixona também mas como? pai viaja passeia procura você vai encontrar alguém mas principalmente para de beber mulher nenhuma gosta de homem bêbado que dá vexame vamos rápido que eu quero assistir minha aula de teatro não me diga que está surpresa e não? bom há um ano que eu venho dizendo que estou voltando todo mês eu mando um cartão aliás toda semana eu mando um cartão dizendo que estou vindo eu sei mas dizer que está vindo é muito diferente de aparecer assim na minha porta eu achando eu achando que era o entregador de pizza que o Salvador me encomendou se eu soubesse eu teria trazido uma marguerita ainda é a sua preferida como você pode ver pelo menos nisso eu não mudei a não ser receber uma pessoa assim na porta como nós estamos agora conversando sem convidar para entrar nisso você não mudou desculpa tem razão ficar aqui te olhando te olhando esqueço da vida mal educada entra Diogo bom eu fiquei na dúvida se trazia uma caixa de bombons ou essas flores aqui flores não engordam foi o que eu pensei eu quero ser onde você sossega a alma e chora e rio são lindas tô morrendo de vontade de dar mais um abraço e eu muito mais que isso vem acender as luzes que iluminam o meu coração vem ter comigo sua parte da amplidão de minha parte eu estou aqui o que é isso? o que você está fazendo aqui? saia por favor vira mas que pouca vergonha tá louco? pouca vergonha por quê? tô beijando meu marido é pouca vergonha sim olha aqui rapaz você não está com o jeito de que bebeu então se está sobre numa boa sai daqui por favor você é um canalha rapaz o que é isso? você você é louco você é um débil mental eu vou chamar o segurança pra te botar no olho da rua vira você pode chamar o segurança você pode chamar a polícia você pode chamar quem você quiser porque você é um canalha agora você você é uma galinha você já passou da medida vê se sai fora sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui sai daqui sai da cara animal para com isso e você ainda vai pra você vozinha tia pra você compreensiva eu quero que esses dois morram covarde você está louca o seu pai é que entrou aqui nos agrediu jogou água nele e ainda me xingou e você veio com esse nariz empinado pensando que é o quê? ainda vai me culpar você é culpada você é culpada de tudo que um índio acontece nessa família sempre foi eu não te reconheço como minha mãe eu não vou te deixando calma gente calma vamos baixar essa bola eu não quero me meter nesse bolo Marina eu só falei porque eu acho que você está levando essa história longe demais vamos embora pai vamos embora vamos pai eu vou te abarca a tua raça safado olha aí o seu pai meu querido bonito né ainda faz ameaças você é um safado eu vou ser um cretino sai daqui safada para pai vira sai daqui que eu vou mandar fazer uma foto deste tamanho e botar na porta da ama e proibir a sua entrada tá pensando no verdade eu tenho medo de você safada você é safada eu estou na cara eu estou na cara eu estou na cara chama a polícia para cá eu quero que ama deixa eu te guardar eu queria estar assim com você só nós dois tem que ser fora daqui vamos pro meu hotel então agora não hoje não dá não dá para passar uma noite fora assim sem deixar todo um esquema preparado com a Lídia com o Salvador você esquece que agora eu tenho uma filha de cinco anos amanhã então amanhã sim amanhã bom então nós jantamos no hotel você vai sair filho vai mas você não tem aula amanhã não vou demorar mas não pode meu filho você tem que ter juízo Sérgio você já trancou essa faculdade duas vezes olha se você não acabar essa droga desse curso esse ano eu não sei o que eu sou capaz de fazer juro eu coloco você para fora de casa não mãe eu vou acabar agora eu sei que é isso que eu quero eu estou curtindo a educação física fica tranquila não ela está curtindo está curtindo mas não é para curtir é para estudar mãe desse ano não passa tá ela porcaria esse curso também vai sair o que? professor de educação física? vai ganhar o que? uma miséria mãe eu quero trabalhar com criança eu me dou bem como molecada descobri isso no estágio também já tenho duas escolas em vista aí para começar o ano que vem meu Deus do céu meu Deus se você tivesse objetivos maiores ambição quero abrir uma academia de ginástica mas não quero ser professor de criança aposto que daqui a pouco vai estar prestando concurso para dar aula em colégio público mãe realmente é muito estimulante conversar com você eu estou falando Sérgio é para o seu bem mas que futuro você espera da sua vida? você não vê o exemplo do seu pai? chegou na idade dele e não tem onde cair morto? me fala o que você imagina de futuro para você? me diz eu quero ser feliz eu também quero ser feliz todo mundo quer ser feliz mas para ser feliz precisa ter dinheiro no bolso estar com a conta bancária recheada isso sim o resto o resto é um bando de infelizes com o filho a gente fala assim né? desse jeito não, porque eles ficam sonhando achando que a vida é um conto de fadas mas não é eu sei às vezes eu exagero né? quando eu falo eu pego pesado mas pegando pesado entra por um ouvido sai pelo outro imagina se eu deixar correr solto aí sim que não não vai ter jeito mesmo ah ah como foi? passou a cena que eu gosto ah não, que droga e chegou no restaurante pegou ela com o outro não, isso eu sei mas ah mas eu posso não, que droga não, que droga não, que droga não, que droga